Com a presença de um bom público, a bola rolou solta na tarde deste sábado, dia 18 de março, no estádio Professor Dedé Muniz, Campo do Legionários. A equipe do União Santa Filomena, mandante da partida, foi derrotada pela equipe do FAQ, o Ferroviários Atlético Clube, pelo placar de 2x1. Os gols da equipe vencedora, o FAQ, foram assinalados pelos atletas Romarinho e Messias, um gol cada um, e o gol do União Santa Filomena foi marcado pelo atleta Tuxinha. Confiram agora no FOA, os gols e os melhores momentos desta partida, válida para a terceira rodada do Campeonato Amador Série A da Liga Bragantina de Futebol. Música 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 Música